Não, tudo bom, o que falta? Olha só, me mandaram vir aqui pra falar do principal produto lá da companhia. O Bombril. Mas só que me mandaram falar umas coisas que a senhora já tá careca de saber. Que Bombril vem pra tudo, que ele custa pouquinho, que tem mil e um utilidades. Nova essa, não? Mas eu resolvi não falar nada. Mas, deixa ele comprar, não. Porque senão eles vão achar que eu não fiz o comercial direito, aí eu perco essa boquinha, né?